Elisângela recebeu R$ 6.000,00 referentes a uma indenização, reservou R$ 1.200,00 desse valor para pagar seu advogado e o restante investiu a juros simples, coisa linda, a taxa de 2,5% aumenta. Para resgatar o valor integral recebido na indenização, ela deverá esperar em meses, então já sabe que a questão é de juros simples, por quê? Porque está escrito, é isso, é bem óbvio assim, está escrito. Então vamos lá, como é que vai ficar? Eu preciso saber primeiro qual o capital dela, né? O capital dela que ela aplicou é R$ 6.000,00 menos R$ 1.200,00. Por quê? Porque foi isso que ela aplicou, ela separou R$ 1.200,00 para pagar o advogado, né? R$ 4.800,00. Então o capital é R$ 4.800,00. A taxa que ela aplicou é 2,5% ao mês, né? E aí ela pede, ó, para resgatar o valor integral, galera, para resgatar o valor integral, ela tem que ter de juros R$ 1.200,00. Por quê? Se ela tiver de juros R$ 1.200,00, quando ela somar ao R$ 4.800,00, ela tem R$ 6.000,00 de volta. Muita gente, provavelmente, ia botar o R$ 6.000,00 ali, nada contra, ia dar certo, só que tu ia ter que fazer essa continha de R$ 6.000,00 menos R$ 4.800,00. E aí ele quer o tempo em meses, tá? Tempo em meses. Mas, Renato, calma aí, eu não entendi. Não é R$ 6.000,00 que tem que entrar ali? Não é o R$ 6.000,00 que tem que entrar ali? É, gente, mas eu já fui direto. Por quê? Como é que é a formulazinha do juros simples? J é igual a CIT sobre 100, correto? Fórmulazinha do juros simples é o quê? J é igual a CIT sobre 100, tá legal? Essa é a formulazinha, J é igual a CIT sobre 100. Você vai precisar dos juros, então, se você botar que é ali o montante de R$ 6.000,00, vai diminuir de R$ 4.800,00, vai chegar nos juros. Agora é só substituir, ó, R$ 1.200,00, é igual ao capital, que é R$ 4.800,00, vezes a taxa, que é R$ 2,5,00, vezes o tempo, que é T, isso tudo dividido por R$ 100,00. Eu vou fazer a divisória aqui, não deu espaço, né? Esses dois zeros vão embora, não vão? A brincadeira fica R$ 1.200,00, igual a R$ 48,00 vezes 2,5, galera, dá R$ 120,00. R$ 120,00 T. R$ 120,00 está multiplicando, vai para lá, dividindo, então o T, o tempo vai ser R$ 1.200,00, divididos por R$ 120,00. cortei o zero tá aí o meu tempo que são 10 meses esse é o meu tempo qual é o gabarito letra A marca o V da vitória e simbora fazer a próxima show de bola